A bandeira da Venezuela está estendida na sala dessa família. A única coisa que eles têm é a fé. Está aqui algumas bíblias sagradas, que é onde eles se escondem e seguram a fé. O Alexis está no Brasil há 35 anos, ele faz um trabalho já há algum tempo, ele está aqui no Brasil, vai lá. Então ele foi a pessoa que indicou a família para vir para a Goiânia. Obrigado, Brasil. Obrigado porque vocês abriram as portas. Mas temos certeza que também as portas estarão abertas para voltar para a Venezuela. Isso é o que o Brasil, o povo brasileiro e o governo do Brasil vai ajudar. Nós vamos voltar para a Venezuela. O povo, 5 milhões da diáspora que está fora, ela vai voltar para a Venezuela. Eu acredito em dias melhores para todos. Todos temos essa fé e esperança que vamos voltar. Aqui essa bandeira da Venezuela estendida aqui na sua sala, quando a senhora olha, o que a senhora sente? Sinto dolor, porque ontem mesmo o presidente Maduro mandou queimar dois ou três caminhões com alimento, com medicina, medicação para os enfermos. Allá está esperando, o povo de Venezuela está esperando, o niño está morrendo nos hospitais, esperando a insulina, todo o que queimou o caminhão, todo ele mandou queimar nas fronteiras do Brasil, fronteiras da Colômbia. A situação está muito difícil. A gente está passando muita fome, não conseguiu alimentação. O salário é muito pouco para a gente comprar medicação, alimento. Muito triste a situação que a gente está passando na Venezuela. Olha só, para vocês aí de casa terem uma noção da situação, o que eles ganham lá de salário mínimo equivale a 40 reais. Um quilo de carne chega a três salários. É complicado não passar fome, né? Muito complicado. A gente daqui manda dinheiro para a Venezuela para sustentar a família, porque é muito difícil a situação. O seu sobrinho precisa de um emprego como mecânico, a sua mãe trabalha em restaurante e os demais. Precisa de um emprego em qual área? Olha, nós temos no meio de nós pessoas técnicas, pessoas formadas, professores, pedagogos, pessoas que já têm outras profissões. Mas o povo da Venezuela, ele veio aqui disposto a fazer um serviço com excelência, com dedicação, com respeito, em qualquer área que ele seja colocado. Precisamos de duas camas de solteiro para essa família abençoadíssima, uma família trabalhadora que está fugindo da morte. Olha só, ela aqui precisa de uma máquina de costura, costureira de mão cheia, lá na Venezuela, cheia de clientes, né? Sim. Eita, nós! E ela precisa de uma máquina, porque ela diz que tem saúde, tem força, e quer trabalhar por conta própria, fazer as roupas dela. Então, uma máquina de costura. Uma máquina de costura. Está precisando de um guarda-roupa? Sim, sim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar o número de telefone para você ir de casa, ligar e falar, e aí, o que vocês estão precisando, que nós estamos indo levar agora, pode ser? Sim, sim. Alexis, passa o telefone para o pessoal. Bom, o nosso telefone é 981-16-5121. E a gente abraça esse pessoal, essa família venezuelana aqui, em nome de todo o povo goiano, e a gente pode, a Venezuela pode contar conosco, que agora a causa é humanitária, política, agora não vem mais ao caso, a gente precisa salvar essas pessoas, nós estamos todos unidos. Não é isso? Vamos lá? É Venezuela! É Venezuela! É Venezuela livre! É Venezuela livre!